Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E dessa vez um vídeo aí um pouco diferente que eu vou falar para vocês algumas concepts que alguns usuários fizeram aqui de ideia para o Fortnite Para quem não sabe o que é o concept é meio que um projetinho, um desenvolvimento de uma ideia que um usuário qualquer aí faz para o jogo, certo? Mas não é simplesmente você criar uma ideia, você, ah, bota uma nova cidade aí já é Não, você tem que ter ideia, você tem que desenvolver um pouco essa ideia né, para ter uma base aí para a criadora aí do jogo, no caso a Epic Games Ter já uma noção e ficar de olho né, nas suas ideias e tudo mais mano E eu creio que a Epic Games fica de olho sim nas concepts que o pessoal coloca aqui nesse site, que é o Fortnite Insider Que mano, eu achei muito massa, muito mesmo, eu vou mostrar dois concepts que eu achei muito massa aqui para vocês A primeira é essa aqui, que é de troca de arma aqui de mão, e a outra é de uma nova cidade Mano assim, o cara, ele fez uma concept de uma nova cidade muito foda, que eu vou mostrar para vocês depois, beleza? Mas bom, vou começar aqui para esse concept que foi publicado ontem, dia 19 de março Que eu dei uma olhadinha hoje mano, eu achei muito interessante, sério, muito massa Que seria o que? Seria a troca de ombro mano Ah, o que é troca de ombro vagabos? Bom, você sabe que no Fortnite não tem como você atirar com o lado esquerdo Ou seja, você sempre atira com o lado direito aqui do seu corpo, é com o ombro direito, você apoia, você atira Não tem como você trocar, isso atualmente óbvio né Isso é obrigado, você não tem como trocar, botar para o lado esquerdo e tudo mais E outros jogos, tem como você trocar já no meio do jogo Ou seja, você pode clicar no botão e você consegue trocar o lado que você quer mirar no caso e atirar, certo? E mano, eu achei muito interessante essa concept, porque o cara, ele fez até um videozinho aqui Explicando como que seria né, no caso ele explicou aqui Que quando você está atirando num cara que está para a direita Você precisa de muito menos cover para conseguir acertar, certo? Já quando o cara está na sua esquerda, você tem que dar muito a cara Ou seja, você fica sem cover nenhum Parece meio complicado explicando, mas eu vou mostrar aqui no video para vocês mano Olhem só o videozinho, eu vou botar aqui no mudo Aqui ó mano, o cara deu um exemplo, olhem só Quando o seu corpo está com o cover Deixa ele atirar, com o cover totalmente na esquerda Vai ficar muito mais fácil para você atirar no inimigo que está na direita, olha só Ele só fica escurado aqui no cover né Dá a cara mais ou menos, tipo mal é mal da cara e atira Isso é muito fácil Porém, vou mostrar aqui para vocês o contrário Aqui ele dá o exemplo do Star Wars Battlefront Que é um jogo que tem essa troca de ombro né, digamos assim No meio do jogo, ou seja, você pode clicar no botão Que você troca, olha só Ele está segurando a arma com a mão direita, certo? Aí ele clica no botão, vai para a direita Vai para a esquerda, desculpa, vocês viram né? Foi para a esquerda, esquerda e direita Isso poderia ser adicionado no Fortnite Battle Royale Seria muito interessante Eu achei muito massa esse concept que o cara fez Ele até demonstrou aqui num vídeo Ele até mostrou umas prints né, que a Epic Games está interessada né Está por dentro aí dessa ideia Que o pessoal aí do Reddit já perguntou bastante sobre isso Se seria adicionado no jogo ou não E a Epic Games está bem interessada nessa ideia E aqui mano, ele deu o exemplo, olha só Ele deu o exemplo aqui do Slurper Joyce Vocês podem ver que ó, o Slurper Joyce agora está na direita do personagem Ou seja, ele mal é mal da cara, ele já consegue atirar Ou seja, o corpo dele fica totalmente no cover Agora, quando o Slurper está na sua esquerda Olhem só o tanto que ele tem que dar cara Olhem só, ele tira praticamente todo o seu corpo da parede Fica sem proteção nenhuma Muito mais vulnerável né mano E aqui ele deu o exemplo matando alguns players Olhem só, o player está na sua direita Ou seja, ele mal é mal da cara E já atira no player, matou, certo? Porém, quando o player está na sua esquerda Olha só, continua na direita Ou seja, muito mais fácil de matar Porém, quando está na esquerda mano Tem o exemplo aqui Quando ele fica na esquerda Olhem só mano O player está na sua esquerda Na real ele está reto dele Porém, ele tem que vir para a esquerda Porque tem a porta aqui, certo? Então mano, olhem só o que ele vai ter que fazer Ele tem que dar toda a cara mano Ele tem que dar toda a sua cara aqui Para o adversário Ou seja, ele quase morreu por causa disso mano Se existisse essa parada de você trocar a mão Que atira enquanto você joga Seria muito bacana essas trocações que tem Ou seja, muitos players acabam ficando desvantagem Em alguma trocação por causa disso né Porque ficam sem cover Ficam na posição errada E outro player fica com o cover certinho No lado esquerdo né Então tem essa vantagem do player sempre se posicionar No lado esquerdo Para atirar para o lado direito Que sempre vai ficar no cover mano Eu achei muito interessante mesmo Essa concept Mas eu ainda achei mais interessante Essa aqui mano Tumbleweed Turf Que seria o que? Seria uma nova cidade mano Essa concept também foi adicionada ontem No dia 19 de março Ou seja, a comunidade do Fortnite Está ali em cima Para querer crescer o jogo ainda mais né Já que ele está famoso já né Mas para crescer ainda mais A jogabilidade Aumentar as dimensões do mapa E tudo mais mano E o usuário chamado Shut the Scap up Ele fez a concept aqui Da nova cidade Que seria o que mano? Seria uma cidade baseada no Velho Oeste Que o nome seria Tumbleweed Turf Que eu não faço a mínima ideia Do que significa Porém mano A localização dessa cidade Seria Mais ou menos aqui em cima de Tomei Então norte de Tomei Total A direita de Anark Ou seja Seria naquela área do mapa Onde não tem Muitas coisas né mano Vocês estão ligados Naquela área do mapa Só tem algumas casas E é muito aberta né Tem uma pontezinha aqui Mas não tem nenhuma localização Muito interessante Aqui nessa área do mapa né E o Velho Oeste Combinaria muito bem Com essa parte do mapa Justamente Por ser uma parte mais Deserta né mano E aqui diz Que seria Uma localização né O norte A região do mapa Onde não tem Regiões populares né Ou seja Não tem aquele loot massa Você cair com 5 esquadrão ali Não vai ser que nem Torres Tortos né Onde você cai Cai todo mundo lá Ou seja Essa parte do mapa Não tem muita coisa Então o Velho Oeste Ficaria muito bem Nessa parte do mapa Sério Eu gostei muito Dessa concept aqui Da cidade E aqui está escrito O seguinte mano Que Tumbleweed Turf né Que seria o nome da cidade Teria 7 construções Ou seja Teria um hotel O hotel seria aqui Um salão Teria o escritório do xerife aqui E aqui está escrito Que o escritório do xerife Teria jaula também Ou seja Teria algumas celas Tipo a prisão Não creio que seria tão grande Quanto a prisão Mas talvez uma Duas celas Teria né Teria também Um correio né Post office Aqui um correiozinho Um banco E também Um armazenzinho né E aqui teria Um hit post Que seria o que? Seria um posto de munição De armamento De tiro e tudo mais Eu acho que esse salão Deveria ser tipo um barzinho Sabe aqueles barzinhos De De Velho Oeste Mas eu acho que vai ser sim mano Porque pela imagem Pra não ver o salão Tem essa portinha aqui Que nos filmes é sempre assim Sempre nessas portinhas Tem um barzinho De Velho Oeste Nunca vi coisa igual E aqui diz o seguinte mano Que as construções Serão muito próximas Umas das outras Serão uma do lado da outra E sem Não teriam Elas não seriam separadas Ou seja Seria tudo Todas juntas Sem nenhum muro Aqui dividindo elas Ou alguma coisa assim né E que não teriam Entradas traseiras Ou seja Só poderiam entrar Por trás Pela frente Desculpa Pela portinha aqui Não teria nenhuma porta traseira Certo? E isso faria com que Os players seriam forçados A batalhar no meio da cidade Ou seja Seriam forçados a lutar aqui Nessa Nessa ruazinha aqui Do Velho Oeste né mano E aqui ele também botou Que seria legal Eles colocar Uma Uma arminha né Uma pistola Em cada canto aqui Da Dessa rua aqui Principal Ou seja Uma pistolinha aqui Nessa localização E outra aqui Aquela pistola Eu creio que seja Aquela de um tiro Naquela estilo Velho Oeste E os caras Os players que pegam as pistolinhas Começam a duelar aqui Num duelo Estilo Velho Oeste mano Eu acho que seria muito bacana Fora que Ele também colocou né Que seria um efeito Bem da hora aqui no mapa Porque Essa área do mapa mano Combina com o Velho Oeste Sabe? Combina E o estilo Velho Oeste Eu achei que ficou muito massa Muito massa mesmo E também né Colocaram aqui O banco né Seria um bom lugar Pro baú Ou seja O banco Tercamente Seria o melhor lugar Para loot Aqui nessa cidade Eu não creio que seria Uma cidade muito lootável Ou seja Teria muito loot Óbvio que não seria Uma torre torta da vida Mas teria um lootzinho bacana E seria bem interessante Ter nessa área do mapa mano Já que não tem absolutamente Nada aqui Numa boa parte Do terrenão aqui Desse mapa né E aqui ele colocou Que o banco Seria uma boa localização né Para baú do tesouro E que teria o subterrâneo Ou seja Teria Você teria que quebrar o chão Para achar o baú subterrâneo No banco Seria bem taurinha isso também mano E também a General Store né Que será um armazenzinho Teria várias caixas de munição Com diferentes tipos de munição E mano Comenta aí o que vocês acharam Dessa concept E mano Na moral Eu gostei das duas concepts aqui Essa aqui eu achei Muito interessante Mas eu não sei Se vai ser adicionado No Fortnite Porque o jogo já tem Muitas funções E adicionar mais uma função Talvez é porque games né Tenha que pensar mais Sobre isso Porém mano Essa concept aqui Do Velho Oeste Eu achei top demais Top demais Porque mano Não tem nada melhor Do que uma localização De Velho Oeste Na parte onde não tem Nada no mapa Só tem umas casinhas Tem uns terrenos E acho que combinaria demais mano Sério Eu achei muito massa Muito massa mesmo Enfim Comente o que vocês acharam Dessas novas concepts Eu gostei muito né Dessas aqui do Velho Oeste E lembrando que tem Outras concepts Muito bacanas aí Que eu vou estar trazendo Nos próximos vídeos Se vocês gostarem né Enfim mano Lembrando que concept Não é uma coisa Que será oficialmente Adicionada no jogo né É aquela ideia Que um usuário fez Ele desenvolveu aqui Como seria o mapa né Como seria o loot E tudo mais Até fez o desenho Não sei se ele fez Aqui o desenhozinho Mas enfim Seria alguma coisa Parecida com isso aqui né E tomara né Que a psionic se dê bola Aqui para essa concept Que eu achei muito massa Sério Eu gostei demais mano Enfim Se você gostou Deixa aquele like Para eu saber Se eu trago mais vídeos De concepts No Fortnite Que eu achei isso Top de linha E mano Se você não é inscrito Também se inscreve Que não custa nada Tá ligado E é isso Mas aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui E aí E aí E aí